Oi, meu nome é Bianca Fila e hoje eu vou trabalhar com vocês o tema Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A primeira questão que vem é, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já entrou em vigor? Sim, ela está valendo desde 18 de setembro de 2020. A única questão que ainda não está em vigência é no que diz respeito ao artigo 52 da lei, que fala sobre as sanções que poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também conhecida como ANPD. Este órgão, que já está funcionando, inclusive tem o seu site, onde é possível receber reclamações, vai ser responsável por realizar a fiscalização dos órgãos públicos e empresas que realizem o tratamento de dados pessoais e por o acaso venham então a desrespeitar alguma das normas presentes no texto legal da Lei 13.709 de 2018. Um outro ponto relevante a destacarmos diz respeito ao artigo 1º da lei. O artigo 1º coloca que toda pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que realize o tratamento de dados pessoais deverá obrigatoriamente se adequar e respeitar o que está disposto na presente legislação. E você pode estar se questionando agora, o que é tratamento de dados pessoais? É toda a atividade relacionada aos dados dos cidadãos, aos dados dos consumidores, dos funcionários. Então, tratamento diz respeito ao momento de coleta, ao processamento, compartilhamento, armazenamento, inclusive a sua eliminação. Diante disso, é importante destacarmos também o que é dado pessoal. A lei traz para nós que toda a informação que possa identificar ou tornar identificável um titular de dados é considerado como dado pessoal. Então, nós temos aqui, por exemplo, o CPF, o endereço residencial, número de telefone pessoal, o seu título de eleitor, o nome dos seus pais, são muitas informações que te identificam ou podem te identificar. Além disso, há uma outra classificação. Dados pessoais sensíveis. Quando nós falamos dessa modalidade específica de dados, é importante destacar aqui uma segurança ainda maior. Por quê? Quando nós falamos de dados pessoais sensíveis, se essas informações forem utilizadas de forma equivocada ou então forem acessadas por pessoas que não teriam ali autorização para isso, essa situação pode acabar incorrendo em discriminação ou ainda gerar danos, tanto na seara patrimonial quanto moral ao cidadão. E o que são dados pessoais sensíveis? São dados que dizem respeito à sua saúde, à sua filiação no sindicato, se você faz parte de uma organização política ou religiosa, os seus dados de biometria, são várias informações que podem ser então utilizadas de forma a gerar grandes danos. Bom, seguindo ainda, é importante destacarmos que todas as empresas precisam respeitar os princípios elencados na lei. Um dos princípios é o da finalidade. Um exemplo disso é quando o seu escritório de contabilidade pega determinados dados pessoais do cliente para fazer um serviço, mas acaba utilizando esses dados para o marketing do escritório. Aqui você desviou a finalidade. Se você não informou isso antes para o seu cliente, se você não solicitou o consentimento dele. Então, aqui sempre devemos observar todos os princípios, que são dez ao todo, e também uma base legal. Na lei, nós temos ao todo dez bases legais. Toda vez que a empresa for realizar o tratamento de dados pessoais, é obrigatório escolher uma das bases legais. O consentimento é apenas uma modalidade, mas há outras como execução de uma obrigação legal, execução de política pública, tutela da saúde, proteção à vida, proteção ao crédito. Temos várias. Então, toda vez que o seu escritório for realizar alguma atividade, como, por exemplo, receber um currículo, quando você for abrir uma candidatura para determinada vaga no seu escritório de contabilidade, é necessário coletar o consentimento desses candidatos e informar qual é a finalidade daquele tratamento, como vai ocorrer esse tratamento, quem são as pessoas envolvidas, essas informações serão compartilhadas com terceiros, por quanto tempo esse dado ficará armazenado e poderá vir a ser utilizado pelo escritório. Isso está totalmente correlacionado ao princípio da transparência e ao direito de autodeterminação informativa, que diz respeito ao fato de que todos os cidadãos têm direito de saber como os seus dados pessoais estão sendo tratados. Bom, é importante destacar com vocês que, no tocante ao artigo 52, que trabalha quanto às sanções que poderão ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, elas só vão passar a vigorar a partir de agosto deste ano. No entanto, foi interposto um projeto de lei tentando postergar para 1º de janeiro de 2022. Vamos ver quais são as possibilidades de sanções que poderão ser aplicadas de forma administrativa por este órgão, depois de finalizado, então, este processo. A primeira possibilidade é de advertência. E no que incide isso? Pense comigo. Nesse momento, a NPD entra em contato com a sua empresa e solicita que você adote determinadas medidas corretivas, por exemplo, no tocante à segurança, dentro da sua organização. Ela vai te dar um prazo determinado para a realização destas medidas. Se, por um acaso, você não respeitar, não realizar aquilo que foi solicitado pelo órgão, ela poderá, então, aplicar outra modalidade de sanção, como, por exemplo, a multa diária. Vamos falar um pouco a respeito da multa simples. Muitas pessoas estão temendo a chamada multa simples, mas vamos compreender melhor esse instituto que está previsto na LGPD. Quando a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vier, então, a optar por aplicar uma multa, ela vai respeitar o limite de 2% do faturamento daquela pessoa jurídica de direito privado, sempre observando o último exercício. Então, aqui, você tem que observar quanto é o faturamento da sua empresa. Há uma limitação. Não se apegue ao valor de 50 milhões. Esse é o teto para as empresas que venham, então, a ter um faturamento de mais de 50 milhões. Nesse caso, este vai ser o limite. Bom, seguindo aqui, vamos falar a respeito da aplicação da sanção que eu considero como sendo a mais severa e mais prejudicial. Por quê? Trata-se da publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Após finalizar o processo administrativo, a NPD pode, então, aplicar essa pena de publicização, obrigando a empresa a vir a público e a falar, entrar em contato com todos os seus titulares de dados pessoais, informando que ela teve um incidente envolvendo, então, a matéria de proteção de dados. Isso é muito sério porque trabalha com a imagem da empresa, com a confiança que os clientes têm no seu escritório, no seu trabalho. Toda empresa sabe que esta relação de confiança, ela é adquirida ao longo do tempo. Então, se acontece algo que pode vir a quebrar este laço, é muito importante que você possa, antes, tomar todas as medidas necessárias para evitar que isso aconteça. medidas técnicas, administrativas e de segurança, visando proteger a sua empresa, proteger os seus clientes e funcionários. Além disso, há a possibilidade de bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração, até que ocorra a sua regularização. Então, vamos pegar um exemplo. A sua empresa está tratando de forma errônea os dados de saúde dos funcionários. Nesse caso, a NPD vai poder realizar o bloqueio desses dados pessoais, até que a sua organização venha a se regularizar. E se, por acaso, você não observar o que foi, então, solicitado, há uma outra pena que poderá ser aplicada, a de eliminação dos dados pessoais a que se refere à infração. Bom, no final do artigo 52, há três modalidades de sanção que são extremamente rigorosas e só serão aplicadas depois que a NPD já tiver sancionado a empresa com alguma das outras seis modalidades. A primeira sanção é suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere à infração. O que significa isso? Bom, pense só. Todo o banco de dados da sua empresa. Todas as informações que você tem cadastrado. Atualmente, as empresas trabalham com dados de forma massiva. Você já pensou se ocorrer a suspensão parcial da utilização desse banco de dados? Pode ser algo realmente muito prejudicial. E o período, então, de suspensão poderá ser de seis meses até, no máximo, 12 meses. Uma outra possibilidade de sanção é a suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere à infração. Pelo período, também, máximo de seis meses prorrogável por igual período. Então, totalizando até 12 meses. Lembrem que aqui estamos falando da suspensão do exercício da atividade de tratamento. Então, por exemplo, se a sua empresa está realizando de forma errônea a atividade de tratamento de coleta dos dados pessoais dos clientes, a NPD poderá suspender a sua organização de modo a te impedir de coletar novos dados pessoais de clientes. E, por último, a possibilidade da proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Bom, se você achou que era apenas isso que poderia incorrer como algo prejudicial para a sua empresa, tenho mais um detalhe para destacar com você. Há ainda a possibilidade de responsabilização judicial da sua empresa por desrespeitar as normas de proteção de dados. Aqui, o seu cliente, o seu funcionário, ele pode, então, adentrar com uma ação judicial, seja na seara penal, civil, consumerista ou, então, até mesmo do trabalho. Vou tratar agora com vocês uma jurisprudência super recente envolvendo a empresa Cirela. Um consumidor adquiriu uma unidade imobiliária. No entanto, a Cirela, ao firmar o contrato com ele, não foi totalmente clara, não foi totalmente transparente. acabou não passando todas as informações necessárias com relação a como ocorreria o tratamento dos dados pessoais. A Cirela não informou ao seu consumidor que compartilhava estas informações com empresas parceiras. e este consumidor ao se sentir lesado ao receber inúmeras ligações indesejadas entrou na justiça requerendo danos morais o que realmente foi então conferido no importe de 10 mil reais e que ele não recebesse mais ligações de nenhuma das empresas parceiras da Cirela. Inclusive nesta decisão ficou decidido que a cada contato indevido haverá a imposição de multa no valor de 300 reais. Bom aqui foi o caso de apenas um consumidor que ajuizou uma ação contra a referente empresa. Mas você já parou para pensar se daqui algum tempo este número aumenta se são 100 consumidores entrando na justiça devido a esta empresa não ter sido clara não ter sido transparente no momento da contratação? Aqui fica a minha dica para que vocês de fato conheçam a LGPD adequem os seus contratos e busquem realmente implementar no dia a dia do seu escritório da sua empresa a prática do respeito às normas de proteção de dados visando o crescimento e o desenvolvimento da sua organização pois isso trará um diferencial de mercado e uma segurança na sua atuação bom isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje espero que tenham gostado até breve Música Música